O rapaz, rapaga, we are the champions. Ainda não, né? Calma. Vamos com calma. Mas a questão é a seguinte, né, mano? Lembra que eu falei... Ah, primeiramente, né? Eu sempre começo o vídeo pra falar alguma coisa e esqueço de falar que eu tinha em mente antes, né? Isso que dá se não fazer o roteiro pra gravar. Mas é o seguinte, tá? Eu ia gravar hoje o vídeo mostrando aí os ganhos que eu tive ao longo do mês porque na minha cabeça eu tinha comprado o Bitcoin dia 20 de junho, tá? Eu tinha feito esse aporte de 3 mil reais que eu tô mostrando pra vocês. Só pra vocês terem uma ideia de valores e tudo mais, como que dá pra gente trabalhar. Por exemplo, ah, eu investi 3 mil em Bitcoin fazendo trade. Quanto que eu consigo fazer em média? Só pra você ter uma ideia aí. É mais, na verdade, uma abordagem experimental que a gente tá fazendo. Uma abordagem empírica, né? Longe da Empiricus, pelo amor de Deus. Nada a ver com Empiricus. Que eu gosto da Empiricus, só pra constar. Eu particularmente gosto. Eu tenho marketing agressivo, mas eu gosto da Empiricus. Mas é... Eu... Fiz aquela parte de 3 mil reais dia 21 de junho. Não dia 20 de junho. E hoje é, como vocês podem ver aqui, sábado. Sabadão sertanejo aqui, 20 de julho, 17, 18. Então, ainda não completou um mês que eu fiz o aporte de 3 mil reais em Bitcoin. E eu poderia muito bem falar dos meus lucros e perdas e qualquer coisa do tipo. Não fosse um trade que eu tô vendo aqui. Então, pode ser que aumente ainda o meu portfólio em 3,5, em 2, 3% de lucro, mais ou menos. De 2 a 3%, de repente até 5% de lucro, tá? Pode ser que eu tenha. Então, só aí pra constatar e só pra deixar isso frisado, tá? Porque que hoje vai ser um vídeo padrão de análise gráfica. E análise gráfica só do Bitcoin. A partir de semana que vem eu volto a analisar as altcoins, tá? Tanto, sabe, depende no par dólar, mais no par Bitcoin, tá? Eu, particularmente, acredito muito no Bitcoin no futuro. Então, eu faço trades visando aumentar o meu patrimônio em Bitcoins, tá? Porque eu imagino o Bitcoin chegando a 100 mil dólares lá na frente. Então, quanto mais Bitcoin eu tiver, melhor. Eu não imagino o dólar chegando a 100 mil reais, por exemplo, com certeza. Mas eu imagino, sim, o Bitcoin chegando a 100 mil dólares. Ou a 100 mil reais, que seja. Então, pra mim é muito mais interessante aumentar a quantia de Bitcoin do que aumentar a quantia de dólar, tá? Por isso. Eu vi gente no grupo. Aliás, se você não tá no nosso grupo do WhatsApp, não perca tempo, cara. Aquele grupo tá bombando com quase 100... Com 110... Deixa eu ver aqui, cara. Tá com mais de 100 pessoas e o grupo não tem nenhuma semana, cara. Eu fiquei feliz pra caramba. Sério, é um. Poxa, cara. Que massa, velho. O grupo não tem nem uma semana. E, bicho... Lotado, cara. Lotado de gente aí e tal, né? Tipo, pra mim, 113 participantes do grupo. É gente pra caramba, cara. Eu, sinceramente, achei que a gente fosse ficar com 30, 40 participantes. Estamos com 113, velho. Grupo de trade nosso. Então, não é grupo de sinais. Eu não tenho grupo de sinais. Eu acho arriscado demais. Não me sinto preparado pra ter um grupo de sinais. Já perguntaram aqui. Não tenho. Então, entre lá no grupo. Enfim, blá, blá, blá pra caramba. Falei aqui 5 minutos, né? E vamos pro que interessa, que é a análise aqui do Bitcoin. Então, vamos lá, galera. Bitcão. Começamos aqui, então, com ondas de Elliot. Que eu já vinha falando dessas ondas de Elliot. Por isso que eu abri o vídeo cantando o Herder Champions. Porque se confirmou. As ondas de Elliot se confirmou. Muita gente falando. Daniel, não vai. No grupo mesmo, cara. A galera toda nervosa. Não vai, Daniel. Não vai. Vai cair. Essa bagaça vai cair. Vai arregaçar. Aqui não sei o que. Isso daqui não vai pra frente. No fim, deu isso aí. Onda de Elliot. Galera toda com medo. Não, vai cair pra 9 mil. Vai cair pra não sei quantos mil. Vai desabar. Aí, bicho. Tamo aqui lindão, velho. Só na maciota aqui, velho. Ó. Só nas ondas de Elliot. Acertei todas, tá? Acertei. Tomei prejuízo fazendo uns trades malucos aqui, tá? Depois recuperei um pouco aqui. E no saldo geral, eu tô no lucro, né? Mas, fiz minha terceira. Mas, ainda assim, acertei o movimento do Bitcoin. Então, olha só. Vamos ver aqui, ó. Pegar uma extensão de Fibo. Pá. A gente vê que ele, geralmente, onda 3, ela fica entre o 1 e entre o 1.6, tá? Da extensão de Fibo. Olha só o que aconteceu com ela. Olha aqui onde veio onda 3. Ela veio justamente aqui. Ficando entre o 1 e o 1.6. Deu certíssimo. Deu certíssimo essa bagaça. Então, confirmou onda 3 aqui, tá? Onda 4. Normalmente, onda 4, o que é que ela faz? Ela faz uma correção da onda 3. Se você pegar a extensão de Fibo, tá? Ela faz aqui uma correção da onda 3, na qual ela bate até o 0.5 de Fibo, né? Onda 4 é isso. Ela bate até o 0.5 em média, né? Por isso que eu falei, ó. O preço pode ser que caia para 10.200, pode ser que caia para 10.000, que são os níveis que geralmente corrigem a... essa quarta onda, tá? A quarta onda corrige para esses níveis aqui de Fibonacci. Não deu outra, cara. Corrigiu lá para... Entre, ficou bem no meio, entre o 0.38 e o 0.5. Pegou aqui no 10, 100 e alguma coisa, né? Isso, olhando no USD Coin, na Binance, tá? Eu não estou usando o Tether aqui, estou usando o USD Coin como Stable Coin. E a questão é a seguinte, cara. Para onde vai a polêmica onda 5? Onda 5 é a onda mais polêmica de todas, tá? Por quê? Porque não tem muito como a gente acertar. Normalmente, eu indico 3 targets para onda 5. Quem acompanhou, por exemplo, quando eu gravei sobre essa onda C, essa onda corretiva C, que o Bitcoin fez aqui daquela Elliot que ele vinha fazendo desde praticamente de abril, né? Eu disse... Eu defini 3 alvos, né? Para quem queria operar vendido, no caso. Imaginando que o Bitcoin pudesse bater em 9,900. Bateu, que seria aqui, né? Nessa altura aqui. Exatamente na altura dessa onda 3, tá? Aqui é uma onda 3, aqui é uma onda 4 e aqui depois foi onda 5. Então, foi, pô, cara. 9,900. Depois vai dar... Acho que era alguma coisa assim, né? Deixa eu só fazer aqui para... É, ó. Então, os alvos estão em 9,900, que é o 0,61, que bate exatamente com a onda 3, tá? Depois, 0,78, 9,500 por aí, tá? E depois, 9,200, tá? Que foi aí os alvos que eu defini para quem quisesse pegar e comprar Bitcoin aqui, tá? E deu certo, né? Acertamos. Saímos aí num bom lucro nessa brincadeira. E agora, o que a gente faz para confirmar onde vai a onda 5? Mesma coisa. A extensão de Fibonacci traça aqui da base, tá? Da onda 3 até o topo da onda 3 e até o fim da onda 4, né? Nós chegamos à seguinte conclusão, tá? Que se for para levar em conta os alvos 0,78 e o alvo 1, tá? O Bitcoin pode, agora, pode, não estou dizendo que ele vai, pode vir buscar os 11.300 aqui no 0,78 e também os 11.600 aqui, né? Na região aqui desse 1, tá? Na região 1 de Fibo. Belezeira? Então, é isso que eu estou vendo para o Bitcoin, tá? Mas também, quem me acompanha aqui sabe que existe uma possibilidade da onda 5 ela ficar exatamente junto com... Espera aí, está aqui mais para cima, assim, isso. Exatamente junto com a onda 3. Existe a possibilidade da onda 5 não conseguir romper a onda 3, tá? Então, a onda 5, cara, ela tem 3 targets possíveis. Um a altura da onda 3, outro no 0,78 e outro no 1, tá bom? Nesse nível 1 de extensão de Fibo, tá? Eu encaro dessa forma, beleza? Então, é isso aí, cara. Você vê que ela, no mínimo, ela já concretizou esse Elliot aqui. Esse Elliot aqui já está super completo, tá? Mesmo que daqui ele venha a cair, desabe o preço, comece a fazer uma corretiva ABC já, não tem problema nenhum, tá? Ela já confirmou o Elliot apenas com o simples fato de ele ter superado, ainda que leve, a onda 3, beleza? Então, olha só. O que é que eu espero do Bitcão? Eu espero o seguinte, duas coisas. Tem uma negativa, né? Que pode acontecer aqui. É o seguinte, ó, a retração de Fibo. Você vai pegar todo esse ciclo de Elliot que ele fez, todo, 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 tá? E acreditar que ele vai fazer agora uma corretiva ABC, tá bom? Então, seria algo Matsumoto, assim. Nem sei se existe um Matsumoto, mas, enfim. Algo desse tipo, ó. Então, a onda A, ela pode bater nesses 10.200, de repente, se for fazer uma correção aqui. A onda B pode vir aqui, mais ou menos, na altura da onda 3, aqui, entre esses níveis de Fibo, né? O 0.38 e o 1, tá? Aqui, assim, mais ou menos, tá bom? 10.700. E a onda C pode vir até aqui, a Golden Ratio, nos 9.800, tá? Então, o Bitcoin ainda pode, sim, vir fazer isso aí, tá? Ele pode fazer umas corretivas ABC e jogar o preço um pouquinho lá embaixo, tá? Corrigindo todo esse ciclo de Elliot. Aí, num médio prazo, eu diria que nós teríamos aqui o quê? Um grau maior, tá? Um grau de Elliot maior, tá? Saindo, pegando aqui onda 1, onda 2 aqui, depois onda 3, onda 4, onda 5, tá? Mas eu já estou vendo lá para o futuro. Vamos, vamos fazer alguma coisa assim, quer ver? Só para você ter uma ideia. 1 aqui, 2, 6. Tá vendo? Pode vir aqui uma onda 3, supostamente, bater nos 12.000 e pouco, 13.000, tá? Mas, enfim, isso aí é o que pode acontecer lá na frente, tá? Eu não vou ficar dando muita moral para isso daqui, por enquanto, não, tá bom? Bom, isso pode acontecer, tá? De ele fazer essa correção e jogar o preço para 9.800, 9.700, mais ou menos. Pode acontecer perfeitamente. Assim como pode acontecer também, eu acho que vai acontecer, e eu vou entrar num gráfico menor, num tempo gráfico menor aqui para te mostrar, tá? Pode ser que a gente vá mais para cima e pegue o alvo nos 11.300 no mínimo. Eu já vou te mostrar por quê. Gráfico de 15 minutos, cara. Vamos botar um automático aqui, tá? Se é que acompanha o canal aí, velho, o que é que é isso aqui? O que é que é essa bagaça aqui? Uma bandeira, né, velho? Tá com uma carinha de bandeira isso daqui, né? Tá com uma carinha de bandeira. Olha só. Uma bandeira, meio que uma flâmula, né? Acho que até mais uma flâmula que uma bandeira. E quem acompanha a gente aqui já há algum tempo sabe que uma flâmula é uma figura de continuidade. Uma flâmula, uma bandeira, é uma figura de continuidade, tá bom? Então, o que acontece? Antes eu estava com mais cara de bandeira, tá? No grupo do WhatsApp eu passei. Aliás, o link para a inscrição, para você participar do grupo do WhatsApp, está aqui embaixo, tá? Só você clicar no link que você vai entrar no grupo. Tá bom? E o que acontece? Estava com cara de bandeira no começo, né? Estava com uma cara mais ou menos assim. Depois mudou um pouco a figura e fez aí uma flâmula, né? Com uma carinha de flâmula, que se for, está para romper já. Tá bom? Então, como que a gente opera uma flâmula? A gente mede esse mastro aqui. Está vendo? Pega esse mastro inteiro aqui. Encaro isso daqui como um mastro. Esse pump que ele deu, toda essa pernada de alta que ele deu. pega esse mastro e copia o mastro, calculando ele aqui a partir do rompimento. Então, fazendo esse rompimento, se ele vier para cima, se fazer esse rompimento aqui, de fato, ele pode chegar aqui por volta dos 11, 300, mais ou menos 11, 290, coisa desse tipo. Tá bom? Então, ele pode chegar mais ou menos nesse valor aí, tá? Se romper o mastro. Tá bom? Agora, existe também a possibilidade de ele voltar a ser uma bandeira aqui, né? Caso ele faça isso, caso o preço caia até aqui mais ou menos 10, 850, ele continua sendo uma bandeira. Enfim, flâmula, bandeira, dá na mesma, tá? Ele acaba só copiando o mastro. Você copia esse mastro aqui e vem que vem, cara. Vai para cima, vai com tudo, né? Esperando sair com o seu lucro. Então, eu acredito que, pelo menos, antes dele começar uma correção, no mínimo, ele vai bater nos 11,300, caso essa bandeira seja confirmada. Daniel, e como é que a gente entra nessa bagaça? Você entra assim, camarada, ó. Você vai colocar... Você não vai colocar rente aqui, tá? Entrar primeiro. Entrar aqui dentro desse canal. Entrar dentro é legal, né? Entrar enquanto o preço estiver se movimentando dentro desse canal, assim que deveria ter começado a falar, é super normal. Isso daqui é super comum acontecer. Quer dizer, é super errado, né? Desculpa. É super comum acontecer essa oscilação no canal, mas é super errado você entrar em um canal ou num triângulo de uma flâmula ou de uma bandeira. A entrada é no rompimento, para você não quebrar a cara, para você não operar falsos rompimentos. E eu, particularmente, aconselharia uma entrada, inclusive acima desta... Eita, calma aí. Acima desta sombra aqui, cara. Dessa sombra aqui, tá? Eu aconselho a entrada acima dessa sombra, antes dela, não. A entrada seria aqui, né? Passando aqui essa sombra. Tá bom? Então, por volta dos 10.980, mais ou menos, tá? Entrada nos 10.980, mais ou menos. Mais ou menos isso daí. Bota seu stop-by lá, ou se você estiver operando na hora, fica de olho lá. E a saída por volta aqui, dos 11.290, coisa do tipo 11.295, tá? E aí, o que a gente vai fazer aqui? O stop... Eu colocaria abaixo do começo dessa bandeira. E a razão, risco e retorno seria de 2,5. Praticamente, 2,5, que é uma razão perfeita. Você está iscando tomar 1.17% de prejuízo, colocando aqui nos 10.850, tá? Está iscando tomar 10 mil... Está iscando tomar 1% de prejuízo, 1.17, para ganhar um lucro de 2.86, tá? Caso você pare por aqui, tá? Eu estou pensando em sair com metade de caso acontecer isso daqui. Eu estou pensando em comprar, realmente, nos 10.980. Saí com o capital nos 10 mil... Perdão, nos 11.290, aqui, mais ou menos, tá? Metade do capital saiu aqui e a outra metade eu carrego até os 11.600. E eu já vou dizer para você por quê. Mas vamos dizer agora mesmo, né? Na verdade, eu já disse, né, cara? Já disse, cara louco. Já tinha dito. Que é o quê? É o nível 1 aí de FIBO, FIBO, no qual, sim, o ativo pode chegar, ó. Pode bater aqui, aqui, e... Vim pegar aí o nível 1 nos 11.600. Então, você vai sair... Eu vou... Eu vou sair com metade do meu capital nos 11.290, mais ou menos, e a outra metade eu vou deixar para sair nos 11.600. Se der certo esse trade do jeito que eu estou imaginando, tá? Eu vou pegar aí... 5,5% de lucro no total, né? 5,5% assim, entre aspas, porque uma parte eu pego aqui nos 2,6... Nos 2,6, 3, mais ou menos, né? Na verdade, eu vou sair mais para cima, então eu pegaria nos 2,8, mais ou menos, tá? E depois, nos 5,61, fazendo uma média... 2,6, mais 5,61, é isso, né? Isso. Divide por 2, vai dar uma média de 4,1% de lucro... Na verdade, daria até menos, eu acho, né? Porque metade do capital você aqui, outra metade aqui, mas enfim... Vai dar essa média aí, tá? Que dê 3% de lucro. É um excelente lucro. Isso daí, 3% de lucro, cara, é 10 meses de poupança. Sabe quando eu comecei a fazer esse trade agora? Hoje. E sabe quando eu posso sair disso daqui? Talvez ainda hoje mesmo. Talvez hoje mesmo eu já faça isso. Ou hoje, amanhã, enfim. O que eu consigo lucrar operando certo, fazendo um trade correto, né? É claro que eu também erro e erro bastante. Isso é fato, né? Não tem como acertar sempre. Eu erro bastante, sim. Mas se eu acertar essa operação aqui, eu saio, no mínimo, com o capital semelhante a 9 meses de investimento em poupança. E um trade que vai durar 3 dias chutando muito, cara. Em 3 dias eu opero o suficiente para ganhar o que eu ganhei em 8 meses de poupança. Beleza? Então, é isso, tá? Isso que eu espero para o Bitcoin. Isto, bem dizendo, curto prazo, tá? Ou ele começa essa correção ABC, que eu acho que não vai fazer. Ou, a não ser que aqui se confirme uma deriva, né? Se forme uma deriva. Lembrando, bandeira, bandeira é algo assim e deriva é algo assim. Só para quem aí não estiver ciente. Bandeira, deriva. Tá bom? Bandeira, deriva. Essa que é a diferença, tá? A bandeira faz um canal de baixa e a deriva um canal de alta. Na verdade, é um canal em continuação à tendência. Por um outro lado, é bom a gente ficar esperto e operar com o stop, porque o índice de força relativa está querendo vir para baixo, cara. E tem bastante espaço para cair ainda, hein? Então, fica esperto. Por isso que eu acho interessante você entrar aqui só no rompimento. Por quê? Porque o rompimento confirma a existência desta bandeira. Confirma a existência desta possibilidade de alta. O rompimento deste canal de baixa que ele fez aqui indo na contramão da tendência do mastro. Tá bom? Então, é mais ou menos isso aqui. Em todo caso, ainda tem espaço para cair para caramba. Ele está muito afastado aqui das médias. das duas médias móveis, tanto a média de 45 períodos quanto a média exponencial de 68 períodos. Está muito afastado dela. Tem, sim, uma chance de ele vir buscar ela até aqui, mais ou menos. Tá bom? Não acho difícil isso de acontecer. De ele vir buscar, de repente, até os 10, 800, 10, 700, mais ou menos. Pode acontecer. Para depois ele voltar a subir. Então, é isso aí. a gente vai ver como o Bitcoin se comporta nos próximos dias. Aqui, olhando o gráfico diário. Na verdade, o diário não vai dar para ver. Tem que ser o gráfico de 4 horas, pelo menos. A gente vê aqui também um oco, né? Um oco invertido. Ombro, cabeça, ombro. O que é ombro, cabeça, ombro? Ombro, algo mais ou menos assim. Uma derivação. Nesse caso, o ombro, cabeça, ombro invertido é uma derivação do fundo triplo. E no caso do oco normal, ele seria, bem dizer, uma derivação do topo triplo. Tá bom? E o que acontece quando a gente tem um oco? Vou mostrar para você já, já. Primeiro que eu vou desenhar este oco. Eu quero é ver o oco. Com certeza, nesse caso, eu quero mesmo, porque esse oco vai jogar o preço lá para cima. Então, vai dar para a gente fazer muito lucro. Ó. Tá aqui, ó. Carinha de oco, hein, cara? Carinha de oco invertido, hein? Linha de tendência. A gente mede a base da cabeça que sai do topo da cabeça até a linha do pescoço. Tá bom? Projeta. Ó. Aqui ele diz que já está rompido, praticamente. Não sei, tá? Não sei. Não acho interessante você já ir comprando, porque, ah, rompeu, então vou chegar comprando. Calma, cara. Espera romper a bandeira. Se confirmar esse oco, brother do céu, o preço vai bater nos 12.500 aqui, velho. 12.5k doll. Olha só que coisa, hein? Vai longe, bicho. Vai longe. Mas vamos deixar rolar, né? Não vamos simplesmente, ah, então é oco, eu vou comprar que nem louco. Não, calma. Pode ser sim que ele faça uma correção. Eu acredito que ele venha ainda fazer uma correção para corrigir este ciclo de Elliot que eu mostrei para você, acabei de mostrar, tá? Essa correção que eu disse aqui, né? Algo em torno dos... Algo que pode bater aí nos 10.200, subir um pouquinho, depois voltar para bater aqui, talvez até os 9.900, talvez, tá? Pode ser que ele pare aqui nos 10.000 mesmo, ou pode ser que ele simplesmente pare nos 10.200 também, mas eu acredito sim que ele vá fazer uma correção antes de pegar este oco de jeito. Enfim, é da gente ficar esperto e operar assim, dessa forma, tá? Com todo cuidado, só na maciota, sem muito exagero, sem perder a razão, tá? Razão é tudo, a razão é sua amiga, sua maior amiga nesse mercado, é disparado, sua melhor amiga, e é isso, tá? Por esse vídeo é isso, amanhã eu volto para fazer aqui a minha média de lucros em um mês, operando, fazendo trade em Bitcoin, tá? é um mês que eu fiz aquele aporte dos 3.000 reais, tá? Que amanhã, dia 21 de junho, vai dar esse mês, 21 de julho, vai dar esse mês, e é isso, por esse vídeo é isso, curta, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, tá? Entra no nosso grupo do zap, tá aqui embaixo, tá bom? E, pô, compartilhe esse vídeo também nos grupos de zap que você segue, né? Para a galera também começar a seguir, é isso, se você está tendo lucro com os nossos estudos, ou se você está aprendendo e quer de uma forma agradecer a gente, endereços das nossas carteiras de criptomoedas estão aqui embaixo, caso você tenha, ganhe um patrimônio até que interessante em criptomoedas fazendo trade, pô, dá uma força aí para a gente, tá? Faz uma doação aqui para o canal, e caso você não queira doar para o canal, você fala, não, Daniel, minha grana está curta, não é assim e tal, então, pô, se registra na Binance pelo nosso link de referidos, que é o último link aqui da descrição também, tá? Do canal. E é isso, falou, fui, adiós e talvez até amanhã. Tchau, tchau.